Pessoal, então, a gente agradece ao Cid por ter conversado com a gente essa baita história de superação que a cada dia é construída. Eu te agradeço, Cid, por ter conversado com a gente. Tamo aí, tamo junto. Valeu, obrigado. Só dizer assim, eu quero citar Paulo Freire. Claro. Só se descobre a sua capacidade de transformar a sociedade quando o indivíduo descobrir a sua capacidade de transformar a sua cultura. Precisamos gentilmente transformar a nossa cultura e a arte é a ferramenta para isso. Certo, então, dado o recado e com essa baita frase do Paulo Freire, dita aqui pelo amigo Cid Branco, forte abraço e até mais, pessoal.